Morreu ontem à noite, após se chocar contra um poste ali na Fernanda do Milhão. Segundo as informações, logo ali no início da noite, ele acabou se desequilibrando, bateu ali no canteiro central, se desequilibrou e acabou se chocando, colidindo com o poste. Morreu na hora! Segundo as informações, ele estava em uma moto, estava em uma moto e infelizmente, segundo o que dizem, teria ingerido bebida alcoólica momentos antes. O Coruja traz o detalhe da informação e você acompanha aqui no nosso programa, olha só. O Elso morreu vítima do trânsito lá na Fernanda do Guilhão. Triste e lamentável esta situação. Este cidadão de 45 anos de idade estava em uma final, quando ele, juntamente com todos os seus colegas, ganharam a final e foram se divertir. O Elso Souza Viana bebeu. Bebeu tudo o que ele tinha para se divertir, se divertiu com os amigos e saiu. Em alta velocidade, na Fernanda do Guilhão, acabou colidindo frontalmente com o poste e veio a falecer. Morreu no local dos acontecimentos. Como eu estou mostrando para os senhores, essa tragédia, mais uma tragédia no trânsito aqui em Santarém. Desta feita, foi o Elso Souza Viana, que tinha 45 anos de idade e morava no Salvação. Acabou perdendo tão triste a sua vida. O motivo, bebida não combina com direção. E aí, todos os seus colegas estavam se divertindo, todos estavam brincando após uma final. Foi avisado para ele. Os colegas pediram que ele deixasse a motocicleta. Tiraram a chave do contato. Mas, se mesmo ele disse que iria devagar, você sabe quem está bebido, pelo amor de Deus. Elso perdeu tão triste a sua vida lá na Fernanda do Guilhão. O médico doutor Mesquita, do ponto de socorro municipal, ainda fez tudo para salvar a vida da vítima. Mas, infelizmente, veio a falecer. É, infelizmente, né, fomos acionados agora à noite para ir me socorrer um acidente de moto, né. Um acidente que, infelizmente, o motorista havia colidido com um porte. Ao chegarmos lá, detectamos que, infelizmente, já estava sem vida, né. Possivelmente, aí, um traumatismo craniano grave. Tentamos achar algum sinal que demonstrasse ainda algo de vida nele. Mas, infelizmente, já não havia, nós já não tinha nada que pudesse ser feito. Doutor Mesquita, o senhor chegou na área, fez de tudo, levantamento de tudo no local. Mas, infelizmente, não deu para socorrer e trazer para o hospital municipal, já que o Elso acabou falecendo. Lamentavelmente, sim. Pessoal, jovem ainda, né, 45 anos, morreu. Perdeu a vida em uma colisão com o poste ali da Fernando Guilhom. Bateu ali no carteiro central, se desequilibrou e foi fatal a batida, né. Quando o pessoal do Sabor chegou lá, já não tinha mais absolutamente nada para fazer, né. Infelizmente, temos a informação de que estava ingerindo bebida alcoólica há momentos antes. Inclusive, conversando, comentando, ou um vídeo, se não me engano, gravado, né. Ele fala que, a partir de setembro, estaria de férias. E, realmente, entrou de férias, né. Agora, férias eternas, né, pessoal. Porque não volta mais. Daqui para o Maninho já deve ser executado. Daqui a pouquinho, o Peninha-Povão vai repercutir mais ainda. Essa morte aqui na hora, na hora do esporte, que era o programa Patrulha na Cidade. Um cara que todo mundo conhece. Terminou o jogo lá, aí foram comemorar. E aí ficou um pouquinho mais tarde. Aí, ontem, quando ele estava retornando, ele bateu a moto dele contra um porte e faleceu. A gente perde um grande atleta, a gente fica de luta, o futebol santareno. O corpo dele está sendo velado aqui no Jardim Santarém, ali na sede. Dos moradores, ali da associação dos moradores do Jardim Santarém. Bem próximo ao posto médico, onde está sendo velado. Onde o pai dele foi presidente, por muitas vezes, lá do sindicato dos moradores. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto